Quando o coração doer, vai lembrar de mim Quando a solidão chegar, não vou estar aqui Vai lembrar do passado, o que fez de errado Você vai chorar, vai chorar, vai chorar Agora é tarde pra se arrepender Não quero mais saber Vou andar pra frente Não deu valor Ao meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Quando o coração doer, vai lembrar de mim Quando a solidão chegar, não vou estar aqui Vai lembrar do passado, o que fez de errado Você vai chorar, vai chorar Ah, vai chorar Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Vou andar pra frente Não deu valor Não deu valor Ao meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Vou andar pra frente Vou andar pra frente Não deu valor Ao meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Agora é tarde Agora é tarde